Olá, está começando o Boletim Pauta Aberta desta terça-feira, 28 de julho. Um túnel de desinfecção com ozônio úmido está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. A iniciativa está na fase final e, em breve, deve ser aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela será utilizada como medida de combate à Covid-19 nas fronteiras e indústrias do Brasil. O túnel deverá ser instalado nas regiões de fronteira com o país, como na Ponte Internacional da Amizade, no Paraguai, e na Ponte Internacional da Fraternidade, na Argentina, que ligam os países à Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O principal diferencial deste túnel será a forma de desinfecção, que está sendo testada cientificamente desde abril de 2020. O protótipo utiliza ozônio em gotículas de água, método que ainda precisa ser analisado pela Anvisa. O objetivo é que o túnel seja produzido em grande escala. O projeto é 100% nacional. Os consumidores de telefonia móvel do Brasil, em breve, poderão ter acesso à tecnologia de quinta geração, o 5G. As operadoras iniciaram os testes neste mês de julho, em caráter experimental. Neste primeiro momento, o 5G compartilhará as faixas de transmissão já existentes, do 3G e do 4G. O 5G tem como objetivo trazer a máxima potência e oferecer altíssimas velocidades de internet, maior confiabilidade e disponibilidade, além de capacidade para conectar mais aparelhos ao mesmo tempo. O usuário deverá ter um aparelho compatível com o sistema. As operadoras estão em testes em diversas cidades do país, como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Os produtores de alimentos orgânicos estão crescendo cada vez mais no país. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o número de produtores orgânicos registrados juntos ao órgão alcançou a marca de 17,7 mil em 2019, enquanto o número de unidades registradas atingiu 22 mil. Com a chegada da pandemia e, consequentemente, a quarentena, a busca por alimentos produzidos sem agrotóxicos aumentou cerca de 25%. Os empresários podem buscar por novas tecnologias e processos no site do Serviço de Aprendizagem Rural, o SENAR. Além de cursos em diversas áreas de atuação, foi disponibilizada uma cartilha para quem quer aprender mais ou se especializar na cultura de alimentos orgânicos. Entender o perfil do consumidor final também pode ser uma solução para os pequenos empresários que, com a chegada da pandemia e, consequentemente, a quarentena, tiveram que buscar novos caminhos para o escoamento da safra. Este foi o Boletim Pauta Aberta desta terça-feira, 28 de julho. Até mais! Tchau! Legenda Adriana Zanotto